Eu sou da opinião de que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Estou adorando fazer essa lista de vídeos falando um pouquinho mais para vocês sobre algumas técnicas que eu utilizo por aqui para o desenvolvimento dos meus projetos, que eu tenho certeza que vão ajudar e vão evoluir os seus projetos também. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje a gente vai falar sobre a importância de selecionar corretamente componentes eletrônicos para esse projeto. Vou compartilhar também como que eu faço essa seleção dos componentes eletrônicos para os meus projetos por aqui. É um conhecimento muito importante, porque faz muita diferença, tá? Tem uma diferença muito grande de selecionar componentes eletrônicos para o desenvolvimento de um projeto em protoboard, para um teste, para um protótipo ou para um projeto da faculdade, do que selecionar componentes eletrônicos para um projeto que você está dedicando seu tempo, sua energia, porque de fato você está tentando conseguir alguma coisa com esse projeto, ou uma oportunidade de emprego, ou de fato começar a comercializar esse projeto, ou de fato colocar esse projeto no seu portfólio com mais carinho. Tem uma diferença e tem uma seriedade muito maior nessa seleção de componentes eletrônicos. Por isso hoje vou te mostrar todas as técnicas que eu utilizo e como que eu seleciono os componentes eletrônicos para os meus projetos e ter segurança nessa seleção também. Pode ser? Se vocês estão gostando dessa série de vídeos, já deixa aqui nos comentários. Também se tiver outros conhecimentos, outras questões aí que ainda não ficaram muito bem claras para vocês, deixa aqui nos comentários, eu vou ler os comentários aqui. É muito importante você deixar o seu comentário, porque vai que o comentário que você deixou aqui acaba virando um vídeo e agregando para essa série de vídeos aqui. Então tenho certeza que as suas contribuições vão agregar bastante a nossa comunidade por aqui também. Bom, vou começar explicando para vocês o porquê dessa importância, do porquê dessa diferença de selecionar da maneira correta os componentes eletrônicos para um projeto que você está tentando que se torne um produto e porquê que não existe essa preocupação toda quando esse projeto está mais no âmbito de protótipo, de um teste ou de um trabalho de faculdade. A primeira questão é de que quando a gente seleciona esses componentes eletrônicos porque a gente quer que esse projeto possa ser fabricado, a gente precisa se preocupar bastante sobre como que a gente vai adquirir esses componentes eletrônicos. Se de fato eles estão disponíveis, se eles estão obsoletos ou não, se de fato eu estou selecionando componentes eletrônicos que fazem sentido para o meu projeto. Então pense o seguinte, quando a gente está fazendo um protótipo, muitas vezes a gente está na protoboard e a gente pega o componente eletrônico que está disponível, coloca ali para fazer ele funcionar. Quando a gente está trazendo isso para um universo de placas de circuito impresso ou para um produto, a gente precisa se preocupar com esse componente eletrônico, saber se o componente eletrônico que eu estou selecionando de fato cabe no meu projeto, de fato cabe na minha placa. Isso é uma das questões que parece até óbvio, mas eu já vi muito projeto que fez a placa de circuito impresso, colocou os componentes ali que estavam disponíveis no software, não se preocupou tanto com essa seleção, depois se o Iver não conseguia adquirir o componente eletrônico naquele tamanho específico ou selecionou um tamanho que, por conta daquele tamanho, era um componente eletrônico mais caro, para quê? Então precisa ter essa associação, o tempo todo que você está desenvolvendo um projeto como uma placa de circuito impresso, você tem que estar de olho nesses componentes eletrônicos, selecionando as coisas da maneira correta, essas coisas precisam casar. Vou dar um zoomzinho aqui nesse projeto. Olha só, esse daqui é um projeto que a gente tem, que ele está documentado dessa forma, e quando eu fui fabricar esse projeto junto com vocês, percebam aqui, olha só, esse resistor, ele é do mesmo tamanho desse outro, que é mais ou menos do mesmo tamanho desse capacitor, a gente tem um transistor aqui, todos esses componentes, eu conheço qual que é o part number deles, sei de quem que é o fabricante, sei qual que é o modelinho desse resistor, então essas coisas aqui precisam estar bem documentadas, e bem pensadas também. Gastar um tempinho pensando nesses componentes eletrônicos, com toda certeza, não é perda de tempo, na verdade é ganho de tempo, e ganho de profissionalismo no seu projeto. Está vendo só? Imagina se eu colocasse aqui um componente eletrônico de um tamanho X, e aqui de um tamanho Y, sendo que na parte da eletrônica desse projeto, se não fizesse nenhuma diferença. Olha só a diferença no momento da montagem, no momento da compra desse componente eletrônico, essas questões elas precisam ser pensadas, para facilitar quem vai montar, facilitar a documentação, facilitar toda a compra desses componentes eletrônicos, e de fato a escalabilidade desse seu projeto, que você está tentando que fique mais profissional, que se torne um produto. Outra questão muito interessante também, que vai como dica, é sempre tentar utilizar a maior parte dos mesmos componentes eletrônicos, aproveitar muito tudo que está dentro do mesmo projeto, e que pode ser utilizado, por exemplo, o mesmo resistor, utilize o mesmo resistor em todos os pontos que você pode. Isso porque quando você vai comprar, você vai conseguir uma quantidade maior desses componentes eletrônicos, com o mesmo parte number, com o mesmo modelinho. Isso pode gerar aí potencial de negociação em uma compra, em um volume maior. Então, isso é uma questão muito legal também de ser pensada. Agora, vamos para detalhes um pouquinho mais técnicos, de como que eu seleciono esses componentes eletrônicos. Vamos aqui, que eu quero mostrar a tela aqui para vocês, para mostrar aonde que eu faço essa pesquisa desses componentes eletrônicos, como que eu avalio se esse componente eletrônico vai ser bacana ou não para a minha produção, e mostrar para vocês todos os detalhes de como que eu organizo os meus projetos por aqui. Tenho certeza que vai ajudar também. Vamos para a prática, então. Vou mostrar para vocês o exemplo desse projeto aqui, que eu já desenvolvi, como que eu selecionei esses componentes eletrônicos. Olha só. Estou aqui com o esquemático do projeto, aqui já estão todos os componentes que eu vou utilizar, e o esquemático dele, a ligação de cada um desses componentes eletrônicos. Mas percebam que eu não só posicionei os componentes aleatoriamente aqui. Eu, de fato, selecionei qual era o tamanho de cada um desses componentes eletrônicos. Percebam que quando a gente vai adicionar um componente eletrônico aqui num projeto, por exemplo, aqui tem a pesquisa de um capacitor. Observem aqui os modelinhos disponíveis. Tem muita coisa, tem muito modelo diferente. E isso, para selecionar o modelo correto, é uma questão do que você tem na mão aí disponível, aonde que você vai comprar esse componente eletrônico, qual componente eletrônico você já testou e funcionou, quais são as características desse componente eletrônico, e se o tamanho influencia em alguma coisa que, de fato, vai fazer diferença para o seu projeto, qual que é o preço também. Porque pense o seguinte, existem componentes eletrônicos, isso acontece bastante com resistores. Conforme vai aumentando o tamanho desse resistor, o preço também vai mudando. Então, às vezes, poxa, para que eu vou colocar um resistor enorme no meu projeto para um determinado caso que não vai fazer diferença nenhuma, que eu poderia escolher um modelo menor, um modelo mais barato. Todos esses feelings você vai começar a pegar de acordo com os seus desenvolvimentos. Você começando a se preocupar com isso, começando a pesquisar exatamente qual que é esse modelo, qual que é esse componente eletrônico, qual que é o tamanho dele, por que que determinadas características fazem diferença para o meu projeto ou não. Você vai ir pegando esses feelings, você vai ir pegando um pouquinho mais de know-how para saber fazer essa seleção. Por aqui, eu tenho alguns componentes que eu utilizo sempre nos meus projetos, então, eu acabo tentando reaproveitar a maior parte deles. Aqui nesse projeto, olha só, eu vou mostrar esses componentes aqui, esse esquemático aqui, na prática, que é posicionados aqui nessa placa. Vocês conseguem até ver aqui, eu vou colocar a parte de trás, que eu acho que está uma visualização bem legal. Vou dar a plaquinha aqui para vocês. Olha só. Estão vendo aqui? Aqui é o projeto, aqui é uma pré-visualização de como que esse projeto vai ficar. Percebam aqui os transistores, a seleção desses transistores aqui foi bastante interessante, porque eu sabia que eu não precisava de um transistor muito grande, porque eu estava fazendo acionamento de LEDs, então, eu procurei por um modelo que fosse coerente ali, que fosse um bom custo-benefício. Esse tipo de transistor aqui, ele é bem barato, então, acabei selecionando por esse modelo. Essa mesma seleção acabou acontecendo aqui, no regulador de tensão. Existem reguladores de tensão muito mais parrudos, mas para o projetinho que eu estava fazendo, onde eu só precisava regular ali 3.3 volts, para uma fonte super simples, uma fonte que vai vir no máximo de 9 volts aqui, e a regulagem vai vir para o meu ESP, para mim, um regulador de tensão para esse projeto aqui, super simples, valeria a pena já, não precisaria colocar um componente eletrônico mais parrudo, e eu só colocaria um componente eletrônico mais parrudo aqui nesse caso, se fosse um componente que já estivesse na minha bancada, e daí eu não iria precisar comprar um novo. Essas características eu estou descrevendo para vocês, porque esse projeto aqui não é um projeto comercial, um projeto que a gente queria fazer só para testar, o acionamento de LEDs com ESP01, então algumas coisas eu posso levar em consideração que um projeto comercial eu não pontuaria, por exemplo, a troca desse componente aqui por um que eu já tenho disponível. Se fosse um projeto comercial, eu olharia o preço e a funcionalidade, e claro, o tamanho de placa, o quanto que ele consome ali na minha placa de circuito impresso. Eu estava procurando fazer um projeto bem pequeno, e eu sei também que esse projeto, ele seria soldado à mão, isso também é um ponto importante, porque eu selecionei aqui componentes eletrônicos pequenos para deixar a plaquinha enxuta, mas não pequenos o suficiente para eu não conseguir soldar eles à mão. Se eles fossem soldados por máquina, e a minha importância maior fosse selecionar os menores componentes que eu preciso, então eu poderia ter mais liberdade para ir diminuindo cada vez mais esses componentes. Mas por aqui, eu acabei selecionando, por exemplo, os meus capacitores aqui, no tamanho 0805, porque eu já sei que são componentes que eu consigo soldar à mão. Se você tem mais dificuldade com a solda, você poderia trocar aqui para um componente PTH, você poderia trocar aqui também para um componente, para um resistor SMD, só que com um tamanho um pouco maior. Então, essas coisas que você precisa começar a pensar, você precisa começar a pensar e refinar o seu projeto, quanto aos componentes eletrônicos que você está utilizando. Quer ver uma forma boa também, de fazer a pesquisa desses componentes eletrônicos? Eu vou te mostrar. Muitas vezes, quando eu estou em dúvida em qual componente eletrônico eu vou utilizar para o meu projeto, eu faço a pesquisa desse componente eletrônico aqui dentro da Mouser. Vamos supor que eu estou procurando um resistor de 1K Ohms para o meu projeto, mas eu ainda não decidi certinho que componente é esse. E eu quero conhecer um pouquinho mais o que tem de disponibilidade, quanto a resistores, para eu saber qual é o mais adequado para eu começar a avaliar. Então, eu posso vir aqui na Mouser e procurar resistor 1K. E verificar aqui o que tem de disponibilidade. De cara, eu vou achar alguns modelinhos aqui. Vocês vão ver que os modelos para resistores de 1K Ohms são vários, mas eu posso começar a pensar se eu quero refinar um pouquinho essa pesquisa. Vamos supor. Estou procurando resistores de 1K Ohms, mas eu estou querendo que eles sejam SMD. Porque eu vou procurar, vou soldar eles na minha placa, eu estou procurando também que a minha placa seja pequenininha, seja enxuta. Beleza, olha só. Agora eu já refinei a minha pesquisa para componentes SMD. Consigo ver diferentes modelos. E é legal que eu também consigo ir acompanhando aqui na descrição o que tem em cada um desses componentes eletrônicos para me pontuar. Ah, talvez aqui, essa potência aqui seja interessante para o meu projeto. Talvez isso aqui que eu estou levando em consideração. Ou não. Não é muita potência. Ou pode ser também que seja o grau de fidelidade. Por exemplo, um resistor de 1%, de 0.5%, de 5%. Todas essas características aqui, essas descrições, vocês vão ver que elas vão impactar no preço. Vocês estão vendo que um resistor de 5% e um resistor de 1% tem suas diferenças de preço. Também consigo conhecer quem são os fabricantes desses componentes eletrônicos. A pesquisa aqui dentro da Mouser, ela é muito rica para a gente entender em que cenário que a gente está. Então, verificando aqui a descrição, eu posso ir começar refinando, entendendo o que está melhor, o que não está tão adequado para o meu projeto e selecionar e pontuar certinho qual é o modelo desse componente eletrônico. É interessante também que sempre que eu precisar, em um clique, eu já chego aqui no meu datasheet. Eu também já consigo verificar ainda mais informações daquele modelo, daquele fabricante, do que está realmente me entregando de benefícios pegar esse componente eletrônico ou outro componente eletrônico de um outro fabricante com algumas outras características. Mas vocês vão vendo que, para a maior parte dos projetos na eletrônica, a não ser que sejam projetos muito específicos, vocês vão acabar sempre batendo nos mesmos componentes, meio que sempre fazendo feijão com arroz. Depois que vocês começarem a prestar atenção nessa característica, nesses componentes, vocês vão pegar um pouquinho mais de know-how ali, de como selecionar o componente eletrônico corretamente, o componente eletrônico que faz sentido para o seu projeto. Mas sempre tenha isso em mente, é indicar e procurar o que faz sentido. Será que vale a pena eu colocar no meu projeto um resistor com essa potência aqui? Faz sentido para o meu projeto? Ou não? Será que faz sentido eu pegar um resistor com essas características para o meu projeto? Ou não? E aí você vai começar a pontuar, tá? E pode ter certeza que já prestando atenção nessas características, tentando encontrar a melhor forma com a prática, você vai começar a selecionar componentes de uma maneira muito ágil para o seu projeto. E se você quiser utilizar a Mouser como uma aliada, como uma ferramenta, eu estou deixando na descrição aqui desse vídeo com toda certeza. Vai te ajudar muito nessa caminhada, as ferramentas da Mouser são incríveis, você consegue fazer pesquisas aqui muito boas, refinar muito a pesquisa dos seus componentes eletrônicos, procurar todas as características aqui, e vai ser uma grande aliada para você identificar e encontrar os componentes adequados para o desenvolvimento do seu projeto também. A última dica que eu quero passar para vocês é a seguinte, eu mantenho aqui como se fosse uma biblioteca de componentes eletrônicos que eu já utilizei nos meus projetos para determinados casos. Por exemplo, eu sei que se eu vou utilizar um LED, eu tenho esses cinco modelos de LED que eu já utilizei em projetos anteriores. E que eu sei que eu tenho o portfólio que eu tenho dos meus projetos aqui, projetos já testados com esses LEDs. Então eu já sei que circuito faz ele acender corretamente, qual o circuito que não vai funcionar muito bem, eu já sei mais ou menos quanto que ele consome, com o que ele pode estar compartilhando energia, compartilhando esse cenário de projeto. Então isso é algo muito interessante. Quando você faz um projeto, documenta bem esses componentes eletrônicos que você utilizou, e quando você for desenvolver um novo projeto, observa novamente nesse portfólio de outros projetos que você já utilizou. Reaproveitar esses componentes eletrônicos, reaproveitar essa documentação, essas informações, essa experiência que você já teve, pode te fazer ter um projeto funcionando muito mais rápido. vai te fazer ter mais consistência nos resultados que você vai adquirir com seus projetos. Então essa é uma dica muito legal e eu aplico bastante por aqui. Aí eu deixo para pesquisar de novo o que vem de novo nos meus projetos. E o que eu já sei fazer, o que eu já fiz antes, prefiro apostar no certo, que sempre funciona por aqui. Gostou dessas dicas? Acho que com essa explicação aí vocês entenderam bem essa importância e também entenderam como que eu faço a pesquisa e seleção dos meus componentes eletrônicos por aqui. Deixa aqui nos comentários se você tem mais a agregar sobre esse assunto ou outras dúvidas. Porque a gente continua conversando aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!